Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E tremer com tua voz E tremer com tua voz Tão grande é o meu Deus Cantarei tão grande É o meu Deus Todos vão te ver Tão grande é o meu Deus Por gerações Filho, Espírito e Pai O Cordeiro e Leão Jesus, o Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Tão grande é o meu Deus Sobre todo o meu Deus Sobre todo o meu Deus O Cordeiro e Leão Sobre todo o meu Deus Tu és o Cordeiro e Leão Cantarei quão grande é o meu Deus Jesus Jesus Tu és meu Deus Jesus Tu és meu Deus Jesus Jesus Tu és meu Deus O Cordeiro e Leão Leão Obrigado.